Muito se fala sobre a coluna vertebral, mas olhando profundamente esta parte do corpo, vamos descobrir mais do que as 33 partes que a compõem. No interior das vértebras está a coluna nervosa ou espinhal, uma verdadeira central de estímulos entre o cérebro e outras partes do corpo. Por ter um papel tão importante, traumas e lesões na medula podem causar problemas graves e até mesmo irreversíveis. Daí a importância da prevenção de acidentes de trânsito e nos esportes, entre outras situações. Fique no Bendita Hora e saiba mais sobre a função da medula espinhal no nosso corpo e como evitar possíveis lesões e as suas consequências. Eu estou conversando com o Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio, eu gosto de sempre voltar, é uma das referências na neurocirurgia, é um dos maiores neurocirurgiões do mundo, tem o maior canal de neurocirurgia no YouTube e o Dr. Júlio opera todos os dias medula, opera cérebro, opera tudo. Então é muito importante a gente falar com pessoas com esse calibre, eu acho importante. Quando a gente fala de lesão de medula, sempre a gente treme, porque a lesão de medula é praticamente irreversível. Perfeito. O que acontece, padre? Para o senhor ter ideia, o que mais mata a população até os 50 anos de idade são os traumas, são os acidentes. No Brasil é um destaque muito grande para o acidente automobilístico, que envolve bicicleta, tudo isso. E o que acontece? Quando você tem uma pancada, o que mais mata é o trauma crânio-encefálico, mas se você está no carro e você tem um chacoalhão, a gente tem uma incidência muito grande de lesões, tanto na coluna cervical como na coluna lombar. Eu trouxe aqui o modelo, essa aqui mais alta, porque é mais móvel. A coluna lombar, a mesma coisa. A torácica tem a caixa torácica, então ela não se movimenta muito. Ela não se movimenta. Essa parte são mais vulneráveis. São mais vulneráveis. Então, tanto aqui embaixo quanto em cima. Isso. E o que acontece? Depende do grau da lesão. A gente tem um grande problema no nosso sistema nervoso central, por quê? Porque ele não se regenera. Então, se o dano for completo da medula, realmente a chance de você ter um retorno é muito baixa. Medula é aquilo que passa no meio, Dudu. Aquilo chama medula. Medula. Aquilo é o quê? Aquilo é... Sistema nervoso central, neurônio... Neurônios, aquilo é... Ele é feito de quê? É o mesmo material do cérebro? Igualzinho. O que acontece? Quando a gente se desenvolve no meio do nosso corpo, forma o sistema nervoso central, que envolve o cérebro e a medula. Além disso, ele vai se desenvolvendo, formando esses ramosinhos. Esses ramosinhos, tudo isso é nervo. Tudo isso é nervo. É a forma que tem do nosso corpo comunicar tudo o que está acontecendo para o cérebro. Imagine como é que a gente sabe que se ficou em pé, como é que sabe que mexeu a cabeça, como é que sabe que se tomou um corte, através dessa comunicação. Aqui no meio, a massa... Você chama massa cinzenta? Isso, pode chamar desse. O miolo disso aqui, a medula, é aquela massa cinzenta? Igualzinho. É a mesma? É como se fosse uma extensão do cérebro descendo ali. Por isso que o termo que a gente usa é sistema nervoso central. Central. E tem o sistema nervoso periférico com esses raminhos. Eu digo para o paciente que é como se fosse assim, é nosso HD. Está aqui o cérebro, né? Aqui também é parte dele e esses raminhos que é o sistema nervoso periférico. Isso aqui não recupera. Se houver uma lesão, ele não cicatriza de novo uma na outra? Essa é a grande dificuldade. Por quê? Uma vez que o paciente teve um trauma agudo, às vezes eu pego muito, o paciente chegou na emergência sem se movimentar. Ele fala, já era. Eu falo, não. Porque tem uma coisa que a gente chama na fase aguda, até setenta e duas horas, choque medular. Ah, tá. Então o paciente pode ter um trauma que perdeu toda a função, mas não porque o neurônio lesionou completo, mas sim porque deu inflamação. Ah, entendi. Então você tem uma margem ainda de pessoas que chegam sem movimento e podem recuperar nas horas iniciais. Então às vezes eu chego com o paciente desesperado. Imagina, você está consciente, você está lúcido, não consegue mexer nada. Não consegue mexer. Então eles chegam desesperados. Eu falo assim, eu tenho que esperar porque a gente faz a ressonância, faz a tomografia, viu que grau de lesão foi. Agora se está uma secção que a gente chama da medula, completa, a chance de regeneração é quase nula. Então, porque se fosse um outro lugar do corpo e tal, ele cicatrizaria e foi... Ali não. É. Eu tive uma paciente que tomou tiro. Aí o tiro estava tendo um assalto e alguém foi reagir e a bala pegou e passou a medula. Aí o tiro é mais complicado ainda porque ele tem a lesão mecânica de passar e tem a térmica também, porque a bala sai quente e queima. Então as lesões de tiro, quando pegam a medula, elas são muito difíceis se passou pelo meio da medula. O que acontece às vezes é que passa de raspão, pegou na raiz nervosa e às vezes a lesão não é completa. A gente vai relembrar.